Olá, nesse dia Jesus nos convida a pedir ao Pai em nome de Jesus, em nome dele mesmo. Talvez nós tenhamos uma experiência com Deus um tanto quanto distante e na intimidade com Jesus aprendemos que, como amigo que ele é, intercessor, sumo sacerdote diante do Pai, Deus mesmo em nossas vidas, podemos pedir tudo aquilo que é necessário, primeiramente para a nossa salvação, depois também para o nosso crescimento como seres humanos. Pedir em nome de Jesus significa saber que o Pai conhece, sabe o que é melhor para nós e na sua vontade está a fonte da nossa felicidade. Então Jesus diz, vocês não receberam porque ainda não pediram como convém em nome dele, em nome de Jesus. Conhecido você a fazer a experiência desse nome poderoso. Em outro nome não há poder a não ser no nome salvador de Jesus Cristo. Por isso todas as orações da missa sempre terminam por Cristo Jesus na unidade do Espírito Santo. Que nesse dia você cresça na fé. Amém.